Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo, nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também, para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! E nós temos o seguinte problema, que é muito difícil você reunir num só momento e num só lugar as pessoas mais qualificadas para falar a respeito. Por exemplo, se nós quisessemos fazer uma Assembleia dos Sábios da Humanidade, você teria que apelar para Sábios de outras épocas. Você acha, por exemplo, que se você fizer uma Assembleia que vai desde Lao Tse e Confúcio até os mais recentes, você terá um certo número de pessoas. Você acha que nesse instante, pegando só pessoas que estão vivas nesse instante, você conseguiria formar uma Assembleia tão grande? Nós temos tantos sábios vivendo simultaneamente quanto os houve ao longo de toda a humanidade? É muito difícil, né? Tá certo? Então, isso significa que os consensos em que nós nos baseamos para os julgamentos de verossimilhança, geralmente são consensos contemporâneos. Não é isso? Ou seja, esse é o consenso em que chegaram só as pessoas que estão vivas e presentes num certo momento da história. De fato, você pode argumentar que se você pegar a opinião média da humanidade ao longo dos tempos, é difícil que a humanidade toda tenha se enganado tão profundamente a respeito de muitas coisas. Mas toda a Assembleia contemporânea está sujeita a esse erro até mais do que o indivíduo. Quer dizer que o consenso também depende do consenso de quem. A possibilidade de erro aí é enorme, principalmente se se trata de um consenso momentâneo entre contemporâneos. Mas ainda se for o consenso de um grupo determinado, de um grupo profissional determinado, aí a possibilidade de erro é maior ainda. E no entanto, é claro que justamente por isso são justamente os argumentos de verossimilhança aqueles com que nós nos empenhamos com mais paixão. Por que que é assim? Porque praticamente todas as decisões práticas no seio da comunidade humana são tomadas com base em mera verossimilhança. Ou seja, em coisas que você realmente não sabe como são. Mas que parecem a um determinado grupo que são assim ou assado. Então, baseado nisso, você toma suas decisões. E a maior parte das discussões humanas, não são discussões que visam a encontrar uma verdade, mas discussões que visam a tomar uma decisão. Não é isso? Então, é por isso mesmo que os argumentos de verossimilhança constituem, vamos dizer, 90% do material mental que nós digerimos no dia a dia, seja por ocasião de uma disputa eleitoral, ou de uma disputa religiosa, ou da decisão, uma decisão prática que você vai tomar para fins de uma empresa, do seu trabalho, ou da sua família, assim por diante. Diz de outro modo, nós estamos tão acostumados a jogar com argumentos de verossimilhança que acabamos ficando viciados e acreditando que isso é tudo o que existe e que não é possível e nem necessário você passar desse nível. Acontece que, em nenhuma ciência admissível, o argumento de verossimilhança pode ter esta autoridade. Nós dizemos que o conhecimento começa a poder aspirar ao estatuto de conhecimento científico quando os argumentos de verossimilhança ali foram abandonados em troca de algo melhor. Afinal de contas, o argumento de verossimilhança não passa de uma opinião. Pode ser até uma opinião majoritária, num certo momento, mas é apenas uma opinião. Então, se não houver a possibilidade de uma passagem, um conhecimento um pouquinho melhor, simplesmente, não houver ciência. Não é isto? Então, você vê que mesmo o indivíduo que acredita que não existe conhecimento científico nenhum, que tudo é uma questão de opiniões, ele não emite esta sentença como se fosse uma mera opinião. Já repararam isso ou não? O sujeito que coloca, em dúvida, coloca em questão, a validade dos conhecimentos científicos, ele não diz isso apenas como uma conjetura que ele está fazendo no momento, ele pretende que você acredite nisso mesmo. Então, até para fazer a negação do conhecimento científico, você precisaria usar um conhecimento um pouco mais científico do que a mera verossimilhança. Ora, quando nós passamos da questão dos graus de certezas para os discursos propriamente ditos, então nós já não vamos estar falando apenas do grau de validade dos conhecimentos considerados em si mesmos, mas do grau de validade que através do discurso uma pessoa pretendeu nos passar a respeito de alguma coisa. Ora, o tipo de discurso corresponde, cada tipo de discurso corresponde a um nível de validade, mas isso não quer dizer que os conhecimentos que ele está ali transmitindo tenham somente aquela validade. Quando dizemos que existe um discurso poético, um discurso retórico, um discurso dialético, um discurso lógico, e que esquematicamente o primeiro corresponde à possibilidade, o segundo haver o similhança, o terceiro, a certeza razoável e o quarto a certeza, isso não quer dizer que realmente cada discurso poético só lhe transmita possibilidade, cada discurso retórico só lhe transmita verossimilhança e assim por dentro. Porque algo que é perfeitamente verdadeiro e comprovável em si, também pode lhe ser transmitido poeticamente como uma mera possibilidade. Isso quer dizer que, entre os quatro níveis de credibilidade e os quatro discursos que lhes correspondem, você tem, na verdade, uma combinatória de quatro elevado a quatro. Você não tem apenas quatro. Uma mera possibilidade também, às vezes, pode ser calculada e expressa até matematicamente. Então, você está usando, vamos dizer, um discurso de certeza absoluta, que é o discurso lógico, para expor, através dele, uma mera possibilidade. Isso também se pode fazer e, de fato, se faz. Então, assim como você pode expor poeticamente uma certeza auto-evidente, você também poderá expor, logicamente, uma mera possibilidade imaginativa. Portanto, nós dizemos que os quatro discursos correspondem esquematicamente aos quatro graus de certeza, não pelo conteúdo daquilo que está sendo transmitido, mas pelo grau de credibilidade que o emissor do discurso pretende obter de você. Então, aí já precisa desdobrar a análise. Por um lado, o grau de certeza do próprio conteúdo, do próprio conhecimento que está sendo transmitido. Por outro lado, o grau de credibilidade que aquele discurso, em particular, pretende ter sobre você. Nunca pode esquecer que um discurso é uma ação humana, é uma influência que um ser humano exerce sobre outro ou sobre ele mesmo. É isso? Então, você pode admitir a hipótese de que o conhecimento, o conteúdo em si mesmo, pode ser possível, verossímil, razoável ou certo, e que em cima desse conteúdo possível, verossímil, razoável ou certo, o sujeito construiu um discurso que me transmite isso de maneira meramente possível, verossímil, razoável ou certo. Então, isso quer dizer que a análise do discurso não se coincidirá exatamente com a análise da credibilidade do seu conteúdo. Uma coisa é a credibilidade do discurso, e outra coisa é a credibilidade daquilo que ele está tentando dizer. Porque o que quer que você diga de uma maneira, também sempre será possível dizer de outra. Não é isso? Mais ainda. Existe no conhecimento humano uma certa ordem natural, que nos diz tudo aquilo que você não conhece como possibilidade, muito menos você poderá conhecer como verossimilhança, razoabilidade ou certeza. Então, normalmente, qualquer conhecimento novo que entra para nós, ele entra como uma mera possibilidade, ou entra como uma ficção. Quando você vai assistir a sua primeira aula de física, e o sujeito te dá aquelas noções de massa, movimento, etc, etc, tudo isso para você é apenas uma possibilidade. Você não pode testar aquilo. Então, você conhece aquilo apenas como possibilidade. Você está entrando naquilo exatamente como você entra numa peça de teatro. Quer dizer, ele está te dando certas informações de base, e você vai aceitando aquelas informações para quê? Para ver o que vem depois. Não é assim que você faz? Então, você está se deixando persuadir e envolver por certos dados, que você não sabe se são verdadeiros. Então, o seu envolvimento é parcial. Quer dizer, você acredita, mas não acredita totalmente. Isto é exatamente a posição em que você fica perante uma peça de teatro. Você acredita no que está se passando no palco ou não? Bom, se você acreditasse totalmente, você estaria alucinado, porque você estaria achando que você está vivenciando a peça como personagem. Você estaria vivendo a situação dos personagens da peça e não a sua própria. Você não seria um espectador. Mas, por outro lado, se você não acreditasse em nada, você não conseguiria acompanhar a peça. Então, esta noção ambígua, que junta dentro dela a crença e a descrença, é exatamente aquilo que se chama, que o poeta Samuel Coleridge chamava a suspensão da descrença. Você quando vê um filme, lê um romance, assiste uma peça de teatro, você nem crê, nem descrê. Apenas você suspende a atividade crítica que produziria a descrença. Está entendendo? Então, isso quer dizer que você admite participar do jogo. Está entendendo? Ora, a primeira lição de física no ginásio é exatamente assim. Você não compreende ainda direito do que o sujeito está dizendo. Do que ele está falando. Por isso, você não tem a mínima condição de julgar. Se aquilo é efetivo, se é uma história da carochinha. Não é certo? Mas você vai aceitando. Para quê? Para ver o que dá. Você sabe que o julgamento só poderá ser feito depois. Não é assim? Então, isso quer dizer que a primeira recepção de qualquer conteúdo cognitivo que seja, é uma recepção imaginária, ficcional ou poética. Exatamente como a participação do espectador num drama, no teatro, ou no filme que está assistindo, ou num romance que está lendo. Isso quer dizer que aquilo que não for conhecido como possibilidade, não será conhecido de maneira alguma. E também acontece que esta primeira aquisição do conhecimento como mera possibilidade, ela já é problemática em si mesma. Nem sempre a nossa imaginação está aberta para conceber certas possibilidades como possíveis. Também, a abertura da imaginação para a aquisição desses novos conhecimentos depende do interesse e de uma boa vontade. E você não pode nunca ter a certeza absoluta de que esses fatores vão entrar em jogo no momento, vão funcionar no momento devido. Então, nós podemos dizer que o problema de todo e qualquer ensino começa com o problema de imaginação. Se vocês repararem a conduta de crianças pequenas, vocês verão que qualquer coisa que você ensine para elas, ela absorve exatamente como ela absorve a regra de um jogo ou de um brinquedo. Quando a criança decide brincar de alguma coisa e diz, olha, agora eu sou o Batman e você é o Robin, ela tomou uma decisão. Ela e o outro tomaram uma decisão. Mas acontece que esta decisão para ela é geradora de verdade. Quer dizer, agora eu sou o Batman e você é o Robin e nós começamos a agir realmente como o Batman e o Robin. Ou seja, durante o tempo em que eu estiver representando o Batman, eu não vou ficar pensando que eu não sou o Batman. Mas que eu sou. E se você disser para uma criança, olha, eu fico pendurado aí da janela que você cai e morre, ela entenderá isso exatamente como uma regra do jogo tipo agora eu sou o Batman. Ou seja, é uma instrução que você está dando para uma determinada conduta que ela vai adotar. Está compreendendo? Então, não importa realmente para a criança pequena se o que você disse é verdadeiro ou falso. A noção do verdadeiro e falso não entrou ainda. entrou só a suspensão da descrença. Ou seja, ela aceita aquela regra de jogo para ver o que dá. É como se você dissesse é tudo brincadeira. A distinção entre o que é de brincadeira e o que é mortalmente sério terá que ser elaborada muito aos poucos. Ela terá que ter, da criança para isso terá que ter adquirido alguma experiência do que que é o mortalmente sério e irreversível. Geralmente o que nos dá essa noção são acontecimentos de ordem traumática. Por exemplo, você quebra a perna de bom, agora você não vai poder levantar da cama não é porque nós combinamos que você vai levantar da cama mas é porque realmente não dá. Está entendendo? Durante uns bons anos da sua vida a criança só terá a noção do que é do que é efetivamente verdadeiro e portanto do que é mortalmente sério através da percepção sensível mas não através da palavra. Ou seja, ela é capaz de saber o que que é verdadeiro e intransponível. como por exemplo quer subir no muro não consegue o muro alto demais ela percebe que é uma impossibilidade física não é isto? Ora, a linguagem humana pode enunciar certas impossibilidades antes e independentemente de que você as experimente na realidade não é isto? mas acontece que este enunciado para ele funcionar na mente de uma criança depende que ela tenha a experiência da impossibilidade a experiência do limite está compreendendo? Quer dizer, a linguagem humana não tem essa capacidade de transmitir imediatamente algo como verdade e sim somente como ficção e sim somente como regra do jogo ou regra da brincadeira está compreendendo? então a criança que está com a perna quebrada ela sabe que ela não pode levantar da cama mas se você diz para ela que ela não pode levantar da cama ela ainda continua absorvendo isso como era a regra do jogo daí a dificuldade que ela tem de se adaptar a esta realidade é como se você dissesse o corpo dela sabe que ela não pode levantar mas ela não aceitou isso ainda veja a impotência da nossa linguagem o que nós estamos dizendo para a criança é estritamente verdadeiro não vai dar para se levantar ou se você cair daí você morre nós sabemos que é verdadeiro mas ela ainda não consegue absorver isso como verdadeiro e sim como meramente possível e portanto como uma regra de jogo que ela aceita assim como o espectador no teatro aceita os dados iniciais da peça para ver o que dá está entendendo? dito de outro modo aquilo que seja estritamente verdadeiro só chega a nós em primeiro lugar como verossímil como possível em segundo lugar ele começa a se tornar verossímil pela simples repetição muitas pessoas dizem a mesma coisa e isso ainda será interpretado pela criança no sentido de que muitos estão jogando o mesmo jogo isso quer dizer que mesmo quando ela aceite essa regra de jogo e mesmo quando ela perceba que todo mundo está jogando o mesmo jogo isso quer dizer que ela ainda não está totalmente convencida de que aquilo é verdadeiro está entendendo? a noção do verdadeiro inicialmente só vai chegar a criança através de limites físicos que ela mesma experimente e que sem que ninguém lhe diga nada ela perceba que existe um negócio chamado realidade que essa realidade coloca limites intransponíveis está entendendo? ora através da linguagem nós podemos expor às pessoas uma coleção imensa de verdades que transcende infinitamente a sua possibilidade de experiência pessoal o que significa que você vai entender que certas coisas são verdades mesmo não tendo a menor possibilidade de ter aquela experiência porém isso aí é muito mais tardio isso aí supõe o desenvolvimento integral da linguagem somente quando o indivíduo captou toda a estrutura da linguagem aí ele é capaz de pôr um esforço de imaginação combinar as possibilidades na cabeça dele e ver que realmente certas coisas são impossíveis e que certas coisas são como são e que um quadrado tem realmente quatro lados e que é impossível que as vacas comecem a botar ovos e as galinhas a dar leite para chegar aí é preciso de uma longa combinação dos dados dos sentidos com a articulação das frases essa combinação não nasce pronta ela tem que ser aprendida está entendendo? você imagina por exemplo a questão dos tempos verbais numa língua que é muito rica em tempos verbais como é o caso do português você é capaz de conceber numa mesma frase a relação entre vários acontecimentos sucedidos em tempos diferentes e até em tempos meramente possíveis que não se realizarão ou seja é uma articulação verbal muito complexa quer dizer que somente a articulação dessa construção verbal já é um problema agora você articular isto aqui com a imaginação sensível ao ponto de você conseguir sentir a veracidade de uma frase como sentiria a veracidade da experiência vivida é um problema isso quer dizer que durante muito tempo a linguagem que nós aprendemos permanecerá ineficaz quer dizer você aprende um montão de palavras aprende um montão de convenções verbais mas o número daquelas que você consegue atualizar na sua mente de modo a você saber se o que está sendo dito é possível verossímil razoável verdadeiro é um número muito pequeno isso é um treinamento que a rigor teria que continuar por toda a vida não é necessário dizer que no meio brasileiro na sociedade brasileira incluindo todo o mundo acadêmico sem exceção incluindo a classe governante a falta de domínio da própria linguagem não estou dizendo da articulação de linguagem que eu estou dizendo simplesmente da linguagem já mostra uma baixa capacidade de apreensão da realidade o que significa que muitas pessoas continuarão tratando como meras regras do jogo muitos risos de realidade que expressam verdades intransponíveis isso quer dizer que a noção da impossibilidade física ou da impossibilidade lógica ainda não foi muito atualizada na cabeça dessas pessoas isso quer dizer quando eles percebem uma conexão lógica entre um fato e outro na base de se acontecer isso vai acontecer aquilo também durante muito tempo eles continuam aceitando essa conclusão somente como uma regra do jogo ou seja como uma proposta que alguém fez e que eles estão livres para aceitar ou rejeitar o que significa um baixíssimo senso de realidade vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo ou não? ... ... E aí